Esse não é Baby Shark, é Daddy Shark Tubarão, galera Olha o tubarão, olha o tubarão Aqui, ó Paz Olha o olhar para a vida e fecha Agora estamos assistindo os tubarões Bem fundo, né? Olha o tanque, bem fundo Para eles imaginarem estarem no fundo do mar Olha esse Baby Uau, esse é até o mesmo Não me emociono não Olha o que lindo Obrigado.